Só agora tirando a dúvida sobre a fazenda Ficar confinado naquele lugar Dá vontade de pirar mesmo? Pra mim não deu Foi ótimo, maravilhoso Eu tinha muita vontade de voltar até casar Depois que eu casei eu falei Agora eu quero viver minha família Nem pra ela nem pra mim Ela já não tinha vontade Ela tinha vontade de voltar Depois que casou ela não tem mais vontade E eu também não posso ter vontade Nem pensa nisso Mas e Lá dentro Como que é Esse relacionamento Com as pessoas Porque isso realmente é desafiador Relacionar com pessoas É a mesma coisa As pessoas vivem lá Do mesmo jeito que vivem aqui fora Ninguém vai conseguir fingir muito tempo Se te colocar pra trabalhar numa empresa Onde você tiver 15 funcionários E todo dia você convive com eles Você vai ser a mesma pessoa Lá dentro É a sua personalidade Você briga por qualquer coisa Você vai brigar lá por qualquer coisa Você se irrita com facilidade Você vai se irritar com facilidade No começo pode ser que não, mas depois vai É isso É a vida que a pessoa leva Não tem muito pra onde fugir A única que você fala As máscaras caem E lá se você for analisar Se você for analisar mesmo Teria que ser muito mais fácil Porque lá você não tem cobrança de meta Vamos por dentro de uma empresa que você tem Você tá lá vivendo Cobrança é limpar o porquinho É o cavalinho Eu ia gostar demais A gente que é do sul Não tem problema com isso Então assim Eu não tive problemas lá Eu tive uma discussão Que eu tive com a Geise Por uma bobagem Mas enfim Eu não tive problemas lá dentro Porque eu já na minha vida Então naquela época Que eu não tinha nem filho Nem namorado Não tinha preocupação nenhuma Ai Lise Eu quero comer Todos os ovos hoje Come todos os ovos hoje Eu vou comer outra coisa Tipo assim Agora se você É aquela pessoa que Não Dentro da sua casa Você não vai comer Porque eu quero comer Aí você vai arrumar briga mesmo Teve alguém mais desafiador Pra você lá dentro lidar? Não Assim Eu tive algumas coisinhas assim Mas não Não teve A Fazenda que é hoje Por exemplo Que é uma briga Todo mundo briga Na minha teve briga Mas não desse jeito Não do jeito que é agora Assim Entendi Nossa deve ser realmente E teve alguém que você Conectou bem lá dentro? Tipo Ah essa parceria Sempre a gente tem alguém que a gente Fica mais perto Ah eu tinha amigos Assim Eu lembro que o Viola Que jogava futebol A gente treinava bastante junto Pessoas do meu grupo ali Eu fiz algumas amizades Depois o Dani também Que foi quem ganhou a Fazenda Que é de Porto Alegre Também que era gaúcho A gente também ficou bem amigos Que a gente era do mesmo grupo É A Nani People também Fiz aquela amizade Quando você encontra Ai que legal Que a gente viveu juntos Mas assim Que hoje Frequentam a minha casa Não É isso aí turma E esse é apenas um trechinho Do episódio completo Do podcast Espiritualmente Que você pode encontrar Aqui no link Dessa descrição Pra assistir Quando quiser Então curte Comenta E compartilha Com toda a sua família Espiritualmente Pra abençoar a sua vida Vamos lá Vamos lá